Olá a todos, aqui é o Vitor do canal, o Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, o céu de hoje, 25 dos 3 de 2020. Hoje a gente vai falar sobre o que tem no céu de planeta, lua, e no final sempre um desafio pra você fazer e cada vez mais aprender astronomia e identificação de coisas no céu, sempre exercício show de bola! Então, o céu de hoje, então já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações e tá tendo vídeo todo dia, pessoal, todo dia, neste horário de mais ou menos umas 13 horas. Planetas! O que temos de planetas no céu hoje? Vênus, cada vez menos iluminado. Isso é interessante, mas ele tá muito baixo, então a observação vai ser prejudicada, mas dá pra observar sim, mas vai tá bem baixo. Júpiter, logo o próximo planeta que vai aparecer. Se você não poder observar até esse horário, só vai dar pra ver de planeta hoje, Vênus. A lua, só amanhã de manhã. A gente vai falar no instante da lua. Júpiter vai aparecer uns 40 minutos ali, meia-noite 40. Marte, meia-noite 54. Logo em seguida, Saturno. E depois, muito depois, Mercúrio. Mas bora voltar um pouquinho. Marte hoje vai estar um pouquinho menos por cento iluminado. Júpiter, neste horário que ele vai aparecer, vai estar com dois satélites galerianos em cima e dois embaixo. Saturno vai aparecer quase 1 e 10 da madrugada. E Mercúrio, lá pras quase 4 horas da manhã. Vai ser bem tarde. E Mercúrio tá cada vez mais aumentando a porcentagem de iluminado. Hoje vai estar com 55,8% às 3 horas e 50 da madrugada. Mas, Vitor, e a lua? Hoje não tem a lua? Pessoal, já passou. Já tá... A lua cada vez mais tá aumentando a porcentagem de iluminado. E tá aparecendo mais tarde. Como assim mais tarde? Hoje... Hoje, qual é o dia? A lua só vai aparecer amanhã, dia 26. A gente traz logo aqui, nesse episódio, pra avisar que vai ter a lua neste horário. Mais ou menos umas 7 e 25 da manhã, a lua vai estar 4,2% iluminado. Mas vai ser complicado de ver. Tá muito próximo do sol. Não vai dar pra ver, observar. E vai estar com muito pouco porcento iluminado. Dá pra ver se você estiver mais ou menos nesse horário. Mas não vai ser muito bom, não. E vai estar muito baixo. Esse horário, ela vai estar muito baixo. Dicas. Hoje, eu tenho uma dica que provavelmente você não vai conseguir observar com o seu telescópio. Nessas dicas, eu trago objetos. E essa semana, eu tô trazendo objetos de céu profundo e aglomerados de estrelas, aberto, globular. Pra que você consiga identificar e aprenda mais sobre esse objeto. Hoje, provavelmente, você não vai conseguir observar esse objeto no céu. Porque é um objeto difícil. E um objeto bem mais tênue. E o objeto é, mais ou menos, às 19 horas. NGC 2264. Esse que é muito pouco conhecido, esse objeto. Mas é um objeto interessante pra vocês poderem saber mais sobre ele. Mas, Vitor, como assim? Que exercício é esse? Eu quero que vocês pesquisem, pode ser no Google, no YouTube, sobre o NGC, que é o novo catálogo geral 2264. Provavelmente, você não vai conseguir observar no céu. É um objeto mais difícil de se observar. Mas, só em pesquisar sobre esse objeto, você vai aprendendo cada vez mais. Então, espero que vocês pesquisem e mandem nos comentários o que vocês acharam desse objeto. Então, já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações. Tá tendo vídeo todo dia. E sempre me perguntam, Vitor, por que você só fala só dos planetas e lua? Por que você não fala logo de nebulosas, galáxias? É porque tem que... Pra identificar... Hoje que a gente fez identificação... Essa semana que a gente tá fazendo identificações de objetos de céu profundo, aglomerados... Nos primeiros dias dessa série de vídeo, a gente só falou de estrela, porque é mais fácil de identificar. Então, cada vez mais, a gente vai falando sobre objetos mais difíceis. Depois, indicando várias coisas em várias constelações. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo! Valeu!